A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mãe, mas eles agora aprendem estas coisas nas aulas na escola. Nas aulas na escola? Sim, na escola, mãe. Teóricas, é claro. Assim, coisas simples, sabe? Como nascem as crianças e assim, assuntos desses, percebe? Mãe, não seja retrógrada. Olha lá, também tu. Retrógrada quer dizer conservadora, mãe. Não leva mal, não é ofensa. Olha, Tava, eu não quero lá saber nada destas coisas. Eu só não concordo é que vocês deem leituras destas ao meio de dez anos. E na minha casa, não. Vai, anda o teu marido a dar educação sexual ao filho e se ele olhasse bem por ele abaixo. Mãe, coitadinho do Marcial. Coitadinho. Olha, quem se anda sempre a caixar dele és tu, não sou eu. Mãe, ele anda muito cansado, coitado. Não seja mazinha. Cansado. Olha, filha, também dois meses cansado. É um bocadinho demais, não é? Olha, mas se ele se sentia assim tão cansado. Eu não sei porque é que ele se casou. Ah, mãe, tem trabalhado muito, coitado. Olha, quando ele chega à noite, já vem cheio de sono. Ah, trabalhado muito. Mas sabes, filha, eu vou te dizer uma coisa. É que o trabalho de um homem casado é também em casa. Ou eu só quero uma mulher para lhe fazer a comida. Olha que, pensando bem, eu às vezes já me lembrei. Se ele não terá outra lá por fora. Olha lá, Rosário. Diz-me cá uma coisa aqui só para nós. Ele continua a não... Como é que eu ia dizer? Oh, filha. Não comparecer. Sim? Pois. Andei a ensinar porcarias destas ao filho e afinal de contas em casa com a mulher é só pólvora seca. Ah, mãe, não é tempo ao tempo. Dois meses sem comparecer é obra, filha, é obra. É tempo ao tempo, dizes tu, é tempo ao tempo. Mais tempo. Olha, filha, daqui a pouco são dois anos. Olha lá, Rosário. Então e o piripira que a gente lhe deu ontem à noite, não? Ah, nem com o piripira. Mas olha, filha, com o teu pai? Depois de um jantar de piripira, ninguém o segurava durante uma semana inteira, filha. Olha, sabes, tu nasceste de um frango à cafrial. Mas não, não, mãe. A culpa também é minha. Ah, da tua, filha. Naquela altura, naquela altura a culpa foi minha. Foi a mãozinha, sabes, que me fugiu assim a mais para o piripira, lá no... lá no frango, filha. Ai, querida, aquela noite... Ah, foi tiro e quebra. Não, mas... Mas não, mãe, não é isso, sabe? Sou eu que também me desleixo. Eles ainda não reparam em mim. E sabe, mãe, os homens gostam de ver as mulheres bem arranjadas. Bom, filha, isso depende dos homens, filha. Depende dos homens. Olha, o teu pai nunca precisou de truques para reparar em mim. Nem com piripira, filha. Ai, querida. Olha, eu vou-te dar um conselho, Rosário. Se o teu marido não vai lá com piripira, não é com meias pretas que vai. Pode estar certa. Ai, e ontem à noite teve uma enchequeca tão grande, se calhar foi do piripiri. Uma enchequeca, né? Ai, filha, graças a Deus, ao menos não se perdeu tudo. Bem feito. Ai, abençoado piripiri. O que é isso? O que é diabos meninês? Sentes-te mal? É, foi do... Foi do piripiri. Ai, se tu estás doente, não vais trabalhar. Vai lá para cima, mete-te na cama, no quentinho, que eu já te levo um chazinho, tá bem? Olha... Eu depois faço. Não, não, eu hoje não posso. Não posso voltar. Até logo. Vê, dona Conceição, é uma criação minha. Um vestido que são dois. Dois. Exato. Dois em um, como aos xampôs, percebe? É assim. Esta parte da frente fica um vestido. Voltando-se a frente para as costas fica o outro. Está a compreender? E o preço também é dois? Não, dona Conceição, pois aí é que está a vantagem. É que o preço é só um e-mail. Um e-mail? Pois. Então, mas eu só quero um vestido, como é que pago um e-mail? Ah, dona Conceição, a senhora leva dois vestidos e só paga um e-mail. Compreende? Pois claro. Então leva meio vestido de graça, que mais é que quer. Ah, eu vestido? Mas para que é que eu quero meio vestido? Ai, velha-me Deus, que eu não estou a perceber nada. Olha, mas é em moda, não é? Pronto. Isso é que interessa. Ai, dona Rosário, diga-me lá outra vez, quantos vestidos é que eu levo e quantos é que pago? Leva dois vestidos e só paga um e-mail. Oi. E o outro? Também tem a racha atrás? Às dona Conceição, então tem a racha à frente? Ai, não quero. Não quero. Mas é só virar o vestido. É que o meu marido está na meia-idade. Sabe como é. É dos livros. Homem é homem. Ai, e uma mulher tem de se arranjar. É que eles cansam-se. Eu sei, eu sei. Ah, ela, ela sabe, ela sabe. Pois é. Sai-me do corpo. E aí ele dá algebeiro. É que são banhos de algas, injeções para a celulite, tratamentos de pele, eu sei lá. Isto para não eu falar do que eu gasto em lingerie. Mas, olha, até um colchão de água eu já tive de comprar. Um colchão de água? Ah, pois é. É que às vezes um colchão de água pode salvar um casamento. Ah, pois. E um vestido também. Ah, pois é. É que os homens são doidos por vestidos de racha. Vá por mim, dona Rosário, olha o que disse eu. Por que é que a dona Rosário não usa também um vestido destes? Ou dois? Ou um e meio? Ou lá o que é? Ai, eu? Eu, felizmente, não tenho problemas desses com o meu marido. Nem eu. Nem eu. Com o meu marido? Não, com o meu. E não tenho problemas de há porquê? Por que faço por isso? O seu marido já deve andar à volta dos cinquenta, não é? Idade perigosa. Mas o meu marcial é fogo. Só se for fogo de vista. Outra vez cozido. É a terceira vez esta semana. Parece que andas a dieta. E anda mesmo, coitadinha. Estás doente? Andas a dieta? Não, você é que deve saber. Estás calada, mãe. Não, não estou doente. Mas como tu estavas mal disposta esta manhã... Foi do Piripiri. Sentou-me mal. Sentia cá um fogo. Onde, onde? No estômago? Onde é que havia de ser? Devia de ser, dizia-te eu. Mas cala-te boca. Oh, bom, por favor, olhem-me cozido. Eu quero fazer para cá o meu livro. Qual livro? O livro sou eu que eu tenho lá em cima, Zé Zé. E eu depois logo volto. Aqui é um livro para crianças que o pai me comprou. O avó tirou-me. Mas qual livro para crianças? É que eu digo que eu sou para crianças. Ah, o de educação sexual, senhor. Olha, você não diga essa palavra à minha frente, seu malcriado. Como? Como é que tem a palavra? Diga à na frente a sua mulher, se for capaz. Oh, bom, mas está lá a esquerda que aqui é para crianças. É, claro que é um livro para crianças. Ouve lá, Tens aprendido alguma coisa? Ah, aprende-me aí nas conversas da escola. É que eu é só teoria. Está a ver, irmão? Que eu não tenho mal nenhum. Oh, Zé Zé, não insistas. Eu já te disse quem tenho o livro sou eu. Eu depois logo dou-te o filho. Olha lá, mas você não tem vergonha de andar a meter teorias na cabeça do miúdo? Sim, porque lá a teoria tem você. Oh, avó, não sejas retrógrada. O quê? Tu também. Olha lá, tu fazes favor, comes e calas-te. A conversa não é contigo. Se vocês querem estragar o miúdo com teorias, pensei, é convosco. É convosco, mas na minha frente, não. E outra coisa, Zé Zé, na minha frente não voltas a pegar naquela porcaria, ouviste? Porcaria? Aquilo é um livro de educação sexual não é nenhuma porcaria. Essas coisas hoje dão-se na escola, não é? Na escola, é, pois na escola. Para o miúdo ser um burro carregado de livros como você. Oh, mãe! Oh, Rosário, tu cala tanto. Já sabes muito bem que eu sou pão-pão-cacho-cacho. Oh, filha, os miúdos hoje em dia não querem teorias, não querem exemplos. Olha, sabe uma coisa? Lê o seu livro, bem precisa. Oh, mãe! Não, não me faças falar, Rosário. Nós estamos à mesa, não me faças falar. Até eu já estou com curiosidade de ler o livro. E emprestas-me, Zé Zé? Então, não acaba do cozinho? Não. Ah, sim. Agora estou eu de dieta. Zé Zé, queres uma boia para a escola? Oh, pai, o que é que queres dizer? Virilidade. A quem tu perguntas, filho? Ele lembra-se lá já o que isso é. Sabe, mãe? A dona Conceição tem razão. Uma mulher precisa de se arranjar para o marido. Os homens gostam destas coisas, sabe? Olha lá, mas o que é que tu sabes de homens, filha? Mãe, eu estou casada há 20 anos. Ah, pois estás, filha, estás, infelizmente. Mas continuas a não perceber nada de homens, filha. O teu marido não é exemplo. Sabes? Ser homem não é só usar calças, filha. É preciso saber tirá-las quando é preciso. Não fala assim. O Marcial anda muito cansado, coitadinho. Mas olha. Se eu me puser bonita, se me pintar, se me perfumar... Olha, filha, faz o que tu quiseres. Desde que não me venhas pedir dinheiro, faz o que tu quiseres. Estes cansada que não me preciso pedir dinheiro nunca. Andaste outra vez a mexer nas gavetas, Zezé. Não mexi nada, não tens nada nas gavetas que me interesse. Como é que sabes? Apanhei-te, andaste a mexer nas gavetas. Só fui ver se eu trova o meu livro. A mãe disse-me que o tinha posto na cama. Quantas vezes é preciso dizer-te que não te quero a mexer nas minhas coisas. Nas tuas coisas? Eu fui à procura do meu livro. Mas no meio das minhas coisas. Olha, para a próxima vez já sabes, levas um estalo e pronto. Olha. O que é que queres dizer masturba-se? Isso não é para a tua idade. 47, 47 48, 48 4, número 4 60, 6, 0 6, número 6 34, 3, 4 46, 4, 6 80, 8, 0 50, 5, 0 49, 4, 9 Anunciaram bingo. Outra vez. Só me faltavam dois números. Também é bingo. Está como a cara. A cara é o menos. Bingo correto. Não é? Não é? É só pra que eu... Quero lá saber da Natal. É pá, tu estás mesmo doente. É só um. Obrigado. Ando com uma doença de pele. Onde? Isso pega-se? Num sítio impróprio para consumo. Ah, isso aí então não se pega de certeza. Olha lá e... Como é? Lá em casa. Estou-me dando. É esse problema. É esse problema. Tenho medo de pegar isto à cozábia. Ah, então pega-se mesmo. Não sei. O médico diz-me que só dá certeza se se pega ou não quando vir as análises. Há dois meses que eu ando em análise. Dois meses? É, em análise. Coitado. Quer dizer que então... É... Tua mulher... Não sabe nada. Não sabe. Conta-lhe pá. Ela vai perceber. Digo, não vou. Para outro lugar que eu aprenda isso aí em algum sítio por aí. Por aí, por onde? Sei lá, por aí. Ah, por aí. E tu andaste por aí? Seja, pá, eu sou um homem, sério. Pai, não te zangas. Os homens sérios também se riem. De vez em quando, por aí. Olha, às vezes tem ocasiões em que ando dias e dias por aí a rir. Sabes o que eu quero dizer, não sabes? Se aparece assim alguém por aí. Piado. A gente ri. Vamos começar. 75. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 8. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto